O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Ribeirão Preto hoje à tarde. O governador anunciou a liberação de mais de 14 milhões de reais para as cidades atingidas pela chuva no interior de São Paulo. Tarcísio de Freitas também participou da entrega de viaturas para a Defesa Civil do Estado, que vão atender mais de 30 cidades da região. Eu acompanhei a visita do governador. Na primeira visita a Ribeirão Preto, depois de eleito, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, fez a entrega de 32 viaturas para municípios da região, que vão ser usadas por equipes da Defesa Civil. No discurso, o governador agradeceu os eleitores, que deram a ele a vitória na cidade. Eu sou credor da confiança de vocês e vamos fazer todo o esforço para ser merecedor dessa confiança, para tentar fazer a diferença pelo próximo. Tarcísio de Freitas também anunciou a destinação de 11 milhões de reais para as cidades atingidas pelas chuvas. Araraquara recebeu 5 milhões e meio. Os recursos vão ser usados na reconstrução da ponte da Avenida 36, onde uma cratera se abriu sobre o Ribeirão das Cruzes. Um carro caiu no buraco. Seis pessoas da mesma família morreram. O dinheiro também vai ser usado na construção de um muro de arrimo no Parque São Paulo. O governador garantiu que mais recursos vão ser liberados nos próximos dias. Fizemos uma primeira liberação de 11 milhões de reais para os municípios. Estamos com outra liberação no forno de 14 milhões de reais e vamos atuar prontamente para ajudar os municípios que precisarem. Durante a entrega das viaturas, um grupo de manifestantes cobrou do governador apoio para a liberação do piso salarial da enfermagem. Lei sancionada no governo de Jair Bolsonaro e está suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal. Tarcísio de Freitas respondeu aos manifestantes. Ontem eu estive falando com o presidente Lula sobre a necessidade de investir no financiamento da saúde, na recuperação financeira das santas casas, no alívio financeiro das dívidas, no reajuste da tabela do SUS e na estruturação financeira do sistema de saúde, por exemplo, para pagar o justo piso da enfermagem. Isso foi objeto da nossa conversa no dia de ontem, porque preocupa a questão do financiamento da saúde. O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, que acompanhava o governador, disse que as viaturas entregues aos municípios da região estão equipadas com kits de combate a incêndio, motosserras, geradores e tendas e fazem parte do programa Ação de Aparelhamento. Esse é um período muito importante para a Defesa Civil e que todo o sistema de Defesa Civil está à tensão, porque a gente sabe que chove muito e logo que passa o período das chuvas vem o período da estiagem. E essas viaturas vem equipadas com kit de combate a incêndio, para realmente a gente ajudar a minimizar os danos que aqui a região sofre no período da estiagem. O prefeito de Ribeirão Preto entregou ao governador o livro que comemora o aniversário de 100 anos da Orquestra Sinfônica da Cidade, em agradecimento à visita. O Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de união e muito trabalho para poder diminuir as enormes distâncias sociais que grande parte da nossa população tem. Então esse é o desejo que eu quero te legar nessa sua primeira visita a Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, o governador Tarsísio de Freitas voltou para São Paulo. No início da noite, o governador se reuniu com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, no Palácio dos Bandeirantes.